E aí turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. E como vocês podem ver, o seu Juca tá chegando aqui no campo, meus amigos. E hoje ele pegou a petiça. Isso mesmo, deixou a faísca e deixou o cavalo fumaça lá. E olha só, ele veio dar uma olhada nos terneiros, meus amigos. As vaquinhas deram cria aqui, mas antes dele tá seguindo nessa lidar. Já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Pois assim você não vai perder mais nenhum vídeo. E já aproveita pra tá deixando aquele like. Muito bem, vamos acompanhar o seu Juca aqui. Ah, e mais uma coisa, não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Porque daqui a pouquinho o seu Juca vai tá mandando aquele forte abraço. Eravaca, olha só, meus amigos. Seu Juca já preparou o laço aqui de primeira. Seu Juca não perde tempo, meus amigos. Seu Juca vai atirar o laço. E olha só, turminha. Atirou o laço e vai laçar o bezerrinho. Laçou o bezerrinho agora, meus amigos. Ele tá laçando os bezerrinhos pra ver como que eles estão, pessoal. Muito bem, seu Juca. Esse aqui foi o primeiro bezerro que o seu Juca laçou. Seu Juca vai derrubar ele pra ver agora. Eravaca, eravacinha. Toma cuidado com essa vaca. Ainda bem que o guri veio ajudar, meus amigos. O guri vai tocar a vaquinha pra lá. Eravaca, eravaca. O guri é bondelida, turminha. Muito bem. Vamos lá ver aquele terneirinho, seu Juca. Seu Juca tá chegando aqui pra examinar, meus amigos. Vamos ver como que esse terneiro tá, turminha. Esse terneirinho é muito bonito. Filho daquela vaquinha da Suíça Pardo ali, meus amigos. Olha só que terneiro bonito, seu Juca. E tá grandão esse terneiro, seu Juca. Muito bem, turminha. Esse bezerrinho aqui tá bem. Seu Juca já colocou um curativo no umbigo dele. Vamos tá largando ele lá com a mamãe dele, pessoal. Eravaca, terneiro. Vamos tirar o laço dele, então, seu Juca. Seu Juca vai tirar o laço dele aqui, meus amigos. Muito bem. A gente já tirou o laço. Vamos tocar o bezerrinho pra lá. Eravaca, bezerro. Toca, bezerrinho. Toca. Toca, guri. Toca o bezerro pra lá. Eravaca, bezerro. Uh, uh. Olha só, meus amigos. Correu lá pra mãe dele. Muito bem. Vamos lá acompanhando, então. Vamos lá ver o próximo bezerrinho, seu Juca. Qual que é a raça do bezerro que a gente vai ver agora? Aquele de lá a gente já viu, meus amigos. Olha o tourinho lá. E aqui tem mais dois bezerrinhos. A vaca deu cria dois bezerros, meus amigos. Um grandão e um pequeno. Vamos acompanhando, então. Vamos chegando aqui, seu Juca. Não vai ser fácil lidar com esses dois bezerros, homem. Vamos ver o que seu Juca vai fazer. Turminha. Eravaca. Eravacinha. Toca essa vaca, guri. Toma cuidado, seu Juca. Seu Juca vai pegar um primeiro, pessoal. E o seu Juca se preparou. Vai jogar o laço. Vamos ver se ele vai acertar. Laçou o bezerrinho. Pegou esse bezerro menor aqui, meus amigos. Vamos ver como que esse bezerrinho tá. Chega, guri. Eravaca. Toca a vaca. Toca. Uh, uh. O guri ajudando o seu Juca na lida, meus amigos. Eravaca. Toca. Uh. Vai pra lá, vaca. Toca a vaca. Toca, guri. Toca essa vaca, guri. Muito bem, pessoal. O guri vai tocar a vaca pra lá. E o seu Juca vai descer do cavalo. Pra gente ver como é que tá esse bezerro aqui. Muito bem, seu Juca. Seu Juca vem vindo ali, meus amigos. Chega, seu Juca. Derruba o bezerro, homem. Seu Juca vai derrubar o bezerrinho, meus amigos. E já vai aproveitar pra estar colocando um curativo no umbigo dele. Não é, seu Juca. Seu Juca sempre na lida, turminha. Muito bem. Seu Juca já desceu aqui, ó. Já tá colocando um curativo. Hoje, como tá um pouco mais frio aqui, seu Juca colocou até uma jaqueta, meus amigos. Olha só, seu Juca colocou um curativo até na patinha dele ali, ó. Eu acho que ele deve ter se machucado por aqui, seu Juca. Era, terneiro. Muito bem, turminha. Vamos soltar agora o laço aqui. Vamos tocar ele lá pra mamãe dele. Será que o seu Juca vai pegar aquele outro terneiro grandão, pessoal? Vamos acompanhando. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. E se você está gostando do vídeo, só não se esquece de estar deixando aquele like. E já aproveita pra estar se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. Era, gurita. Com essa vaca, gurita. E agora o seu Juca vai ter que laçar aquele outro bezerro. O guri tá tocando a vaquinha pra lá. Era, vaca. Muito bem. Aproveita, seu Juca. Aproveita pra laçar o bezerro, homem. Vamos laçar aquele bezerro. E como vocês viram, pessoal, aquele bezerro é bem grandão. Seu Juca já tá preparado, jogou o laço e laçou o bezerro de primeira máscara. Que maravilha, Tchê. Seu Juca é bondelida, turminha. Enquanto o guri toca a vaquinha, o seu Juca vai aproveitar pra estar colocando um curativo no umbigo do terneirinho, meus amigos. Seu Juca derrubou o terneiro, turminha. Muito bem, seu Juca. Seu Juca lidando com os terneiros hoje aqui, meus amigos. Enquanto isso, a gente vai aproveitar pra estar mandando aquele forte abraço. E o abraço de hoje vai pra quem, seu Juca? Vamos estar mandando um abração pra nossa amiguinha Isadora. Pra nossa amiguinha Sara. Pra nossa amiguinha Eloá. Pro nosso amigão Carlos. Pro nosso amiguinho Augusto. Pro nosso amigão Matheus. Pro nosso amigo Davi. Pro nosso amigão Cauã. Pro nosso amigo Manuel. Pro nosso amigo Pietro. Pra nossa amiguinha Isabela. Pra nossa amiguinha Kimberly Sofia. Um forte abraço. E obrigado pelo carinho, turminha. Vamos seguindo aqui. Seu Juca tá indo lá. Vem outro terneiro, meus amigos. Seu Juca já montou aqui na petiça. Era terneiro. Olha só, meus amigos. Aquela vaca deu cria de dois também. Mas que maravilha que tá aumentando a produção, seu Juca. Era vaca. E essa vaca é brava, seu Juca. Toma cuidado, homem. Pega, guri. E o guri? A vaca tá ali protegendo o bezerrinho, meus amigos. Vamos acompanhando. O guri tá ajudando o seu Juca. Tinha que ter vindo a piã ou o pião pra ajudar o seu Juca hoje. Porque a lida não tá fácil. Tem que lidar com essas vaca brava aqui, ó. Era. Mas ainda bem que o guri deu conta. O guri tá tocando as vaquinhas. E o seu Juca tá lidando com o bezerro. Muito bem. Toma cuidado, seu Juca. Seu Juca vai derrubar o bezerrinho ali, meus amigos. Pra tá colocando um curativo no umbigo dele. E agora o seu Juca vai dar uma examinada. Pra ver se tá tudo ok com o bezerrinho. A princípio tá tudo ok, né, seu Juca? Então vamos soltar ele, homem. Vamos tirar esse laço dele aí, turminha. E já vamos soltar ele lá pra mãe dele. Era, bezerro. Oh, oh. Tira o laço, seu Juca. Tira o laço dele. Pessoal, depois que o seu Juca soltar esse bezerro, vai ter que pegar o outro. Vamos tocar ele pra lá. Era, bezerrinho. Era, bezerro. Oh, oh. E se você chegou até aqui, pessoal, já aproveita pra tá deixando aquele super like. Que ajuda muito o nosso canal. Muito bem. Seu Juca já se atracou ali, ó. Derrubou o próximo bezerrinho. Já tá colocando um curativo nele, meus amigos. Mas que maravilha, pessoal. Muito bem, turminha. E como vocês viram na lida de hoje, o seu Juca veio aqui no campo pra tá cuidando dos bezerrinhos, meus amigos. Então tá, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece de coração por terem ficado com nós até aqui. Tchau. Tchau. Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje quero convidar vocês para se tornarem membro do nosso canal. Assim, fazendo parte da equipe do seu Juca nas lidas. Em vídeos exclusivos para membros. Com o valor de um refri, meus amigos. R$ 7,99 por mês. Você vai estar se tornando membro do canal. E assim, fazendo parte da família do seu Juca. Onde vocês vão estar participando de vídeos exclusivos para membros. Ajudando o seu Juca nas lidas, meus amigos. Isso mesmo. Mas que maravilha vai ser, Tchê. Além de estar ganhando aquele abraço todos os dias. Vai ter seu nome em destaque nos créditos de cada vídeo. Então, junte-se a nós. E faça parte dessa comunidade incrível que está crescendo a cada dia mais. Tchê. 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 Tchê.